Todo dia a insônia E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo pintar Todo dia tem a hora da sessão, coruja Só entende quem é fora, todo mundo fora Estamos perdendo o preço Pro dia não ser feliz 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 A nossa vida é feliz Pro dia não ser feliz Pro dia não ser feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.